Você sabe tudo pra ensinar Conhece o futuro e quer me mostrar Caminho certo a percorrer Como uma ilusão Não vou acreditar Vou deixar a história acontecer A vida é como uma viagem Sem destino pra chegar Quando vou partir, onde vou chegar? Deixa o tempo me mostrar Gente chata, fala à toa Não tem mais o que fazer Não preciso de conselho A minha vida eu vou viver E todo mundo quer falar Lega, lega, blá, blá, blá Fala, fala sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero te falar Lega, lenga, blá, blá, blá Fala, fala sem parar Lero, lero, blá, blá E todo mundo quer falar Enquanto a gente entrou na medida De repente apareceu Pra saber quem foi o que aconteceu Quem ganhou, quem perdeu Não sei, ninguém sabe Eu tô certa, eu tô certa Eu tô certa, tô errada Deixa o tempo me mostrar Deixa o tempo me mostrar Mas ninguém vai me dizer O que eu devo fazer E todo mundo quer falar Lega, lenga, blá, blá, blá Fala, fala sem parar Lero, lero, blá, blá Lero, blá, blá Não quero te falar Lenga, lenga, blá, blá, blá Fala, fala sem parar Lero, lero, blá, blá E todo mundo quer falar Pode, não pode Claro que pode Se você quer que pode Pode, quer, tudo pode Não tem, não rola Papo furado Pofoca que não cola Quem tá nessa tá por fora A nossa prima é forte Não abala, não cai Não tem teto de vidro A nossa casa não cai É muro de concreto Parede de fecha Papo, papo sem mesa Amizade que não cedra Lega, lenga, blá, blá, blá Fala, fala sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero te falar Lega, lenga, blá, blá, blá Fala, fala sem parar Lero, lero, blá, blá E todo mundo quer falar Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, blá, blá Blá, blá Blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Obrigado.